Sejam bem-vindos, bacharetes do Botequim, a mais uma entrevista aqui no nosso quadro. Hoje a gente está gravando a entrevista, não está sendo ao vivo. E primeiramente quero deixar aqui, dar o meu boa noite aqui para o Marco Tonon, mais uma vez meu parceiro aqui sempre presente nas entrevistas. A gente está gravando hoje no dia 21 de maio. Essa entrevista está indo ao ar no dia 26 de maio, quarta-feira à noite. E hoje temos aqui um convidado muito especial. Ele também está aí na Podosfera e também no YouTube. E fala há muito tempo aqui, como ele diz, ele mesmo diz, como na internet era tudo mato, ele já estava fazendo podcast, já estava produzindo conteúdo. Seja muito bem-vindo, Carlos Del Valle, lá do canal Roda com Roda e Podcast F1 Brasil. Obrigado, obrigado. Obrigado, é uma honra estar aqui no Botequim. E, puxa, eu já peço até desculpas pelas outras vezes que eu era para ter participado e não deu certo. Eu sou um convidado meio difícil, então quero deixar desregistrado, que eu agradeço muito a paciência aí do Will. E legal, né, cara? Não tem nada melhor do que conversar sobre corrida de carro com vocês aí, os nossos amigos do Botequim. Com certeza. Mas a gente sempre começa aqui, Del Valle, a gente tentando entender um pouco da história do convidado com a Fórmula 1. E a primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer é o seguinte, qual foi a sua primeira, ou qual é a sua primeira lembrança de Fórmula 1 que vem à sua cabeça? Assim, quando você, lá no passado. Eu era criança, né? Bom, cara, 83, eu acho, sabe? Porque eu não me lembro do Emerson, eu sou nascido em 75, né? Eu tenho 45 anos. Então, 83 é o ano que eu fiz 8 anos. Então, costuma ser, né, as nossas lembranças mais remotas, assim, de coisa um pouco mais complexa, costuma ser ali de 7 para 8 anos. Então, eu lembro de eu ali sendo aquela criança no chão da sala, enchendo o saco, e o Piquet, o Piquet lutando pelo título contra o Prost na Renault Amarela, né? E eu falava, porra, esse Prost e tal, eu lembro que a Renault tinha uma roda meio cromada, que eu achava bonita e tal. Então, a minha maior lembrança é, talvez, provavelmente 83. 84, já com o Nick Lauda, eu já lembro razoável. E 85, já Prost contra o Boreto, aí eu já seguia total, assim, com 9 para 10 anos, eu já era quase um expert na coisa. E daí você vê, né? Eu passei por todo o surgimento do Senna, né? Enquanto criança, assim, para adolescente e tal. Então, eu sou dessa geração ali, né? Pós Emerson, auge do Piquet e começo, e o Senna até o fim da carreira dele, infelizmente. E teve alguma... Foi assim... O que despertou, assim, efetivamente, é paixão. Desde o começo, já olhou, você já se lembra apaixonado por Fórmula 1? Ou foi lá, de repente, o Piquet, uma pintura de um carro, um capacete que te falou, nossa, olha que prendeu a atenção. Cara, uma criança dos anos 80, era uma criança muito ligada em carro, cara. É engraçado, né, a gente conversar sobre isso, porque hoje em dia o carro, ele é visto como um vilão, né? Vamos fazer tudo elétrico, vamos andar de bicicleta. Cara, anos 80, cara, era carro, cara. Você só falava de carro, cara, porque tem o Gol, e tem o Fusca, e tem o Opala, e você só pensa em corrida de carro. E a minha família assistia muito. Eu tenho um irmão mais velho, né, o Álvaro, que seguia muito o automobilismo e manjava muito. E eu diria que foi mais tipo a família que sempre seguiu muito, corrida de carro, automobilismo, Fórmula 1, e eu só fui contaminado ali por aquilo. E eu sempre curti demais, é uma coisa que tá na... a gasolina corre nas minhas veias mesmo, porque eu gosto demais de tudo que se refere a carro, corrida de carro, etc. É, só pegou o vírus ali, foi contagiado. Isso, é... com certeza, é uma família que sempre assistiu, desde sempre, né? E claro, é um brasileiro, aquele brasileiro dos anos 80, é um brasileiro que é muito mal acostumado, né? Porque ele já veio do Emerson, aí já vem o Piquet, quando o Emerson começa a pipocar, já vem o Piquet e já emenda com o Senna, né? Então, é até aquilo que a gente critica, né? Que são aquele pessoal que, ah, a Fórmula 1 morreu em 94 e tal. E, tipo assim, mesmo quem não era um total cabeça de gasolina maluco por correr de carro, seguia, porque tinha... Hoje em dia também é uma coisa muito fora de moda, o patriotismo, esse nacionalismo, né? E... Na época, não, cara. Brasil, você fala, não, o cara ganhou, é o Brasil que ganhou, a gente não tem mais nesse negócio, né? Então, tinha isso também. E como assim que, né, você canalizou essa tua paixão pra criar o canal e começar no YouTube e falar sobre o Fórmula 1? Como que foi esse teu começo, assim? Então, cara, eu acho que duas coisas principais. Eu achava que eu tinha o que acrescentar, porque eu via, assim, que a galera usava muito a mídia mais nacional, ali, a Globo e tal. Daí tinha os sites que só traduziam as coisas do exterior. E eu consumia muito material direto da Fórmula 1 em inglês mesmo, assim, né? Na época não existia site da Fórmula 1, né? Tempo do Bernie ainda. Era... Eu lia muito a BBC, a Autoesporte Britânica e tal. Então, eu achava que, às vezes, a cobertura, assim, nas mídias sociais poderia melhorar, assim, sabe? Ainda tava... Mesmo o Twitter tinha acabado de surgir, né? O Twitter, na verdade, ele começou a decolar ali por 2010, por aí. E eu criei o podcast, ano que vem, o podcast F1 Brasil faz 10 anos, né? Em 2022. Ele é de 2012. Então, uma coisa é isso. Eu achava que eu tinha o que acrescentar, porque eu consumia um material bom, que eu achava que eu podia levar aquilo pra turma, você não ficar muito na opinião, né? Isso tem muito em rede social, né? Do cara achar, não, eu acho isso, aquilo, o cara é ruim, o cara é bom. Não, cara. Eu sempre fui da ideia que a opinião, ela é muito secundária. É legal você mexer com os fatos. Eu gosto de número, de estatística. Não, vamos lá. Esse cara aqui contra esse outro, como é que ele foi? Né? Então, isso eu achava que eu tinha que acrescentar. E outra coisa que eu achava que eu tinha que acrescentar era, eu achava muito negativa o ambiente, assim, do Twitter, das redes sociais, com a Fórmula 1, né? Eu criei o termo PCC, né? Patrulha da Corrida Chata, que a galera, na terceira volta, o pessoal já começava a reclamar, tá acontecendo nada, aquela coisa toda. Então, eu... Deixa eu fechar aqui, que é o meu WhatsApp que fez barulho. Não sei se fez pra vocês. Então, assim, o... Felizmente. Eu achava que era muito negativo, sabe? Então, eu fiz o Podcast Fim Brasil lá em 2012, né? O canal veio só depois no YouTube, pensando que poderia ser uma abordagem mais de celebração do esporte, de você... Não, cara, eu gosto de assistir corrida, cara. Não tô aqui pra torcer pro brasileiro. É uma coisa que eu... Quando eu fui criar o logotipo lá do Podcast Fim Brasil, eu fiz meio que o design da bandeira do Brasil, mas eu tirei o verde. Eu botei vermelho no lugar, meio que... Só pra dizer assim, cara, aqui nós não estamos torcendo. A gente vai tentar curtir a corrida, analisar, né? Parte técnica, estatística, etc. Eu achava que eu tinha o que acrescentar nesse ponto. E foi legal, porque você sabe que, assim... É uma tremenda presunção, uma tremenda empáfia minha de dizer isso, mas eu acho que eu acrescentei no Cosmos ali um pouco dessa minha abordagem, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente vê os nossos filhos ali, o que eu falo, né? Dupla aerodinâmica, boletim do paddock, tanta gente. Mesmo o Boteco F1, que nasceu junto, né? Nós dois somos de 2012, lá do Serjão Civerlin, que é uma abordagem dessa. Não, cara, não existe corrida chata. Chato é não ter corrida, né? E eu achei que eu... Nunca dá pra mensurar isso, mas eu acho que eu acrescentei ali no Cosmos um pouco dessa minha vibe, assim, sabe? Que antigamente era muito negativo e hoje em dia tem muita gente que curte esse lance e... Não, cara, vamos assistir a corrida, se não tem brasileiro. Aliás, se a gente estivesse dependendo de brasileiro, eu tinha acabado, né? E aí, é só apagar a luz e todo mundo ir embora. Com certeza, né? Eu sempre falo que se a gente... Se existisse nós, né? A nossa comunidade lá nos anos 80, assim, de internet e tudo mais, a gente tava todo mundo rico, né? Porque o Brasil tava bombando. Eu só pensava em corrida de carro, né? É, mas eu... Deuvalo, você falou... Primeiro, né? Sim, você acrescentou e eu até vou entrar numa parte, assim, que pra mim acrescentou demais, que é a parte técnica, né? Porque você explica a parte técnica de uma forma muito... Que torna fácil, assim. Eu sou um cara que é muito difícil de eu entender questões de física, da aerodinâmica. Eu realmente tenho muita dificuldade com isso. E você explica de uma forma que deixa as coisas bem claras. E a minha pergunta é, primeiro, já aproveitando, né? Pra você falar um pouco da ideia de fazer essa série que você tá fazendo no seu canal, que é excelente, dos carros, né? De ir contando a história das temporadas, mas focando nos carros e no desenvolvimento dos carros. E da onde que você tem todo esse conhecimento, né? Você tem alguma formação em engenharia, alguma coisa assim, pra entender tão bem do que você tá falando sobre a física e a mecânica dos carros? Cara, eu não tenho formação nenhuma. Eu sou só um amador curioso, fanático, né? E como eu falo, é criança dos anos 80, cara. Nos anos 80, você tinha o lance de, cara, vou trocar o comando de válvula do GoPro, um comando mais bravo, aquele que o motor em marcha lenta fica meio engasopada, mas daí ele é mais bravo e tal. Então, eu sempre trouxe esse lance de gostar de como é que o carro funciona, aquela coisa toda. E eu não sei, cara. Também, meus irmãos, a minha família, eu sempre vi que eles manjavam desse assunto, assim, de como é que funciona ali a asa, não sei o que. É uma afinidade que eu tenho. Não tenho formação nenhuma, eu sou médico, né? Sou da área de saúde, então... E é uma coisa que acontece na internet, né? Às vezes o cara... Se eu não me engano, o Craig Scarborough lá, ou um dos caras que sempre foi o Scarborough F1 lá, né? O cara que tem um Twitter grande, um site grande, ele manja profundamente de coisas que eu não tenho a menor ideia, né? Daqueles... Cara, você entender um câmbio desse semi-automático por borboleta da Fórmula 1 pode parecer simples, cara, mas é um inferno, cara. Tem orelha de cachorro que engata as marchas, tipo dog ear. Fala, não, cara, eu não entendo nada aqui. E o Craig Scarborough, ele é um cara originário da TI, por exemplo, se eu não me engano. Ele não tem também formação de engenharia, ele é só um cara também que estudou, que você vai... Hoje em dia na internet você vai aprendendo, né? Os princípios ali de alta pressão, baixa pressão, como funciona uma asa. Eu gosto muito de avião, dessa parte aeronáutica também, então... E é uma coisa que até eu agradeço, né, teu comentário, Will, que é você dizer que eu consigo traduzir isso pra galera, que é uma coisa que também eu achava que eu tinha o que acrescentar, né? Porque às vezes você tá assistindo uma transmissão na TV que tá acontecendo alguma coisa que o pessoal não tá captando, né, dessa parte técnica, assim, né? Então eu achei que tinha o que acrescentar, assim. E tem muita gente que gosta disso, né? Então, pelo menos a galera que gosta dessa parte técnica, assim, daí costuma seguir a gente. E a ideia da série, só pra... Cara, então, eu... O meu canal, ele tava fazendo mais, assim, essas reviews, né, essa resenha pós-corrida, daí eu falei, cara, eu vou começar uma série, porque o que que eu sou, o que que eu acho que é o meu forte, assim, é justamente falar do carro, por que que esse carro é diferente daquele e tal. Falei, mano, eu vou fazer uma série sobre os carros que lutaram pelo título em cada temporada, né? Foi assim que começou. Que ano que eu vou começar? Ah, vamos começar por 86, né? Os carros mais malvados da história. Que não tinha limite da pressão de turbo, né? Motor mais potente, né? Isso, que era o motor mais malvado que já teve, porque o dinamômetro não conseguia medir a potência. O dinamômetro ia ter até 1.200 e... Estourava o dinamômetro e não acabou a potência do carro. E eram carros muito, assim... Tinha turbo lag. O cara tinha que pisar com o acelerador, com toda a fé do mundo, rezar um pai nosso no meio da curva e torcer pro carro encher o motor no lugar certo, ali na saída da curva, né? No tempo daquelas... Daqueles turbos de 86. Então eu falei, como eram carros muito fascinantes, eu comecei por 86. E foi indo. E é claro que você começa um projeto, né? E ele, às vezes, é um pouco dinâmico. Vai mudando. Acabou que começou a virar meio que uma review da temporada junto, né? Que no começo não era. Eu falava muito mais dos carros do que do review da temporada. E quando chegou em 94, como eu tava lendo o livro do Newey, do Adrian Newey, né? Como construir um carro. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo só sobre a Williams do Senna em 94, FW16, que é o vídeo mais visto do meu canal até hoje, né? Porque eu falo de tudo que aquele carro tinha de problema, do que o Adrian Newey fala do acidente e tudo mais. E daí virou, né? Que a galera curtia demais. Só que, claro, eu notei que quando mais chegava perto dos dias atuais, mais aumentava o interesse da galera. Nossa, eu não vejo a hora de falar de 2014, 2016. Porque isso é muito legal. Porque o que dá esperança pra gente na humanidade? Que tem gente jovem, né, Will? que tá seguindo Fórmula 1. Exato. Tem um monte de menina aí, de adolescente ou de 20 e poucos anos, que segue Fórmula 1 de uma maneira intensa, né? E os meninos também, a molecada, tudo. Isso me dá uma sensação muito boa, sabe? Porque às vezes parece que a corrida de carro é uma coisa mais da nossa geração, da minha pelo menos, né? Mas e a galera que quer saber dos anos mais recentes é porque foram os anos que eles viveram, né? Afinal de contas, eles sabem lá do Senna, de ouvir o pai falar, de ouvir o Globo. Muitos sequer ouviram o tema da Vitória numa transmissão, né? Porque já são aí 11 anos, né? Um monte de gente que eu tenho lá os apoiadores do canal lá, né? Dos membros do canal no YouTube que... Ah, você é do grupo lá? Até agradeço eu que prestigia a gente lá. Que eles falam, ah, eu nasci um ano depois que o Senna morreu. E eu falo, cara, isso é sensacional, cara. Porque eu nasci dois. Dá esperança. Ah, ele nasceu dois ali. Ele nasceu em 96, olha o Marco aí. Oh, guri de tudo. É, então, e isso eu acho muito legal. E tanto que eu senti, assim, que quando você volta lá para os anos 50, igual eu fiz, tem menos gente que é ligada nisso. Porque daí é aquele cara que ele é muito raiz, que ele é um estudioso da história do negócio mesmo. E a audiência é até um pouco inferior, mais é que tem momentos, né, Will? Acho que você vai concordar comigo, que você faz coisas com menor audiência, mas é uma coisa que dá um peso. Sim, com certeza. Um peso, uma envergadura moral para o seu canal, que é uma coisa intangível, que você não vai ter em números, mas que, cara, o pessoal passa a respeitar você. Porque você foi lá, foi atrás. Não, peraí, a última Ferrari com o motor dianteiro que andou, e como é que era o motor da Mercedes lá do Fangio, que era um motor sensacional, que tinha tecnologias que eram tiradas do Master Smith lá da Segunda Guerra. Cara, isso é uma coisa que não é todo mundo que curte. Eu acho que à medida que for chegando mais perto agora, dos anos 70, 80, vai aumentando. Mas é uma coisa que eu faço questão de fazer, né? Eu acho que durante o ano nós vamos terminar a série. Mas, e é muito legal, porque você... Olha, eu mesmo, eu me considero um estudioso da história da Fórmula 1 tudo, mas vai atrás, cara, você vê o que esses caras faziam em termos de coragem, né? E esses carros davam 300 na reta, aqueles pneus de... Exato. Você tinha que começar a frear um quilômetro antes, você vira o carro, ele não vira, só você vira o volante, mas ele vai virar daqui a cinco minutos, e os caras andavam com aquilo lá no gás, né, cara? Então, puxa, a tua admiração por esse animal que é o piloto de corrida aumenta muito, sabe? Bom, Duvali, aproveitando o gancho ali, a gente falou bastante de parte técnica, de engenharia dos carros e tudo mais, qual a solução, assim, de engenharia pra você foi o maior drible de regulamento, a maior, assim, como é que eu vou falar, malandragem tecnológica da Fórmula 1, na tua opinião? Olha, malandragem, cara, é difícil você falar em malandragem, né? Eu acho que você vai ter que falar na Brown de 2009, né? Porque eles pegaram um negócio no regulamento, que olha que eu sou um estudioso do assunto, mas só quando eu fui fazer o vídeo que eu acabei de entender de uma vez o que os caras aprontaram ali, sabe? Que eles fizeram um buraco no meio do difusor, e eu tinha uma ideia totalmente errada sobre o que era o difusor soprado, ou, desculpa, o duplo difusor, e eu acho que o Ross Brown é um cara muito malandrilson, sabe? O que ele fez ali foi muito. E, claro, aí eu já não considero malandragem, mas é um cara que a gente tem que... É um cara subestimado aqui no Brasil, sempre foi, e agora vai ser mais ainda, não vou entrar nessa seara, mas Nelson Piquet, né? É o cara que ele meio que começou com o lance do reabastecimento, é uma coisa meio Nelson Piquet, manta térmica para esquentar o pneu, é Nelson Piquet. Então, é um cara que até, tanto na mídia internacional como na nacional, ele é um cara subestimado nesse aspecto, assim, né? De parte técnica, assim, né? Porque ele foi um cara que ele fez coisas, assim, que duram até hoje, né? E que muita gente, às vezes, nem sabe, né? Que ele teve a ver com isso. E de todos esses carros aí que você já viu, você já falou, você consegue dizer qual foi o melhor carro da história da Fórmula 1 e qual foi a maior jabiraca? Caramba. É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem a McLaren MP44 de 88 como uma coisa mítica, né? Mas é que eles eram carros com regulamento muito restritivo, né? Era um carro que eles só tinham uma pressão de turbo muito baixa, uma quantidade de combustível que você podia usar na corrida muito baixa. Então, ela é muito, por exemplo, eu estou dando o exemplo da MP44, né? É um carro muito lendário pelo resultado. Mas o carro em si, se você colocar ele na pista contra os outros, eu acho que, né? Então, eu acho que os carros mais admiráveis são os de 86. Não tinha limite para a pressão de turbo, porque em 87, aquele ano que o Piquet foi campeão acima do Manso, eu já tinha uma válvula para você limitar a pressão do turbo. Então, foram os carros um pouquinho mais lentos do que no ano anterior, né? Então, 86 foi um auge ali de dificuldade, de selvageria dos carros. O cara tinha que ter uma coragem para guiar aquilo, né? E motor de classificação, motor que só ia explodir dali a três minutos, o motor. Combustíveis, radioativos, né? Tipo, eu acho que 86 são os carros que mais inspiram, assim, a nossa, da gente ficar maravilhado e tal. E os carros que eu diria que foram os mais, mais mesmo, são os de 2004, né? Que depois de 2004, nunca mais. Demorou agora, teve que... Mesmo na era turbo, híbrida, eles tiveram que mudar a regra para esses carros grandes, com pneu grande, asa grande, para poder bater os recordes dos carros de 2004, né? Que é aquela Ferrari do Schumacher e tudo mais. E quem joga um pouquinho, né? No Fórmula 1 tem os carros clássicos lá. Aquela Ferrari é um... É um desbunde, né, cara? Porque toda a downforce do mundo, motor V10, que, porra, é um míssil, né? Então, acho que se for o melhor carro de todos, né? Agora, você tem que ter uma visão histórica, né? Então, o que você vai falar daquelas lotos dos anos 60 lá, que começaram a ter o motor como componente estrutural, carro asa de 78, e tantas outras, né? Aquelas Williams ativas lá, do Adrian Newey e tal. Então, tem muito carro lendário. Mas eu acho que os que mais me impressionam são os de 86 e acho que os melhores foram os de 2004, porque com a tecnologia... Demorou 15 anos para os caras conseguirem bater aqueles tempos com uma tecnologia muito mais avançada, né? Bom, e já que, né, no teu canal você fez essa série sobre todas as temporadas ali e tal, você concorda com o que muitos saduzistas ali falam que a Fórmula 1 era melhor antigamente do que hoje? Ou acha, assim, que é uma ideia ilusória que a gente tem isso de hoje em dia? Cara, muito legal, Marcos, você perguntar isso, porque aquilo que eu falei, quando eu comecei o projeto do Podcast Fim Brasil e depois o Roda com Roda, era porque eu achava o ambiente muito negativo. Que a galera fala, é bom mesmo, era o Piquet e a cena. Se você sentar Lewis Hamilton naquela maquilária, eu não sabia nem ligar o cara. Tipo assim, isso eu sou muito contra. Contra a nostalgia, sabe? Acho que você tem que... Eu acabei de falar do tanto que eu sou fanático, que me arrepia você ler sobre os anos 50, sobre os anos 60, a coragem, o tanto que esses carros eram raiz, né? O carro totalmente analógico, né? Carburador, câmbio manual de cinco marchas, com a embreagem, aquele barulho do Cosworth DFV lá, puxa, no videogame aquilo me arrepia. Agora, eu sou contra a nostalgia, cara. Eu acho que a Fórmula 1 hoje em dia tem corridas sensacionais, cara. Tem. Pilotos também. E, porra, os pilotos. Hoje em dia, os pilotos, o cara pra chegar lá, é um cara que ele guia carro desde cinco anos de idade, que ele tem uma memória muscular, um sistema neurológico que não existia nos anos 80. Se você pegar um Leclerc da vida que cresceu lá no quintal do Júlio Bianchi, lá guiando os carrinhos, lá não sei o quê, desde criança, pega um Leclerc e joga ele nos anos 80, ele ia andar com o Piquet, com o Senna, com o Prost, com todo mundo, entendeu? Porque esses caras, eles têm um nível técnico muito alto. Ah, o desafio é diferente, né? Hoje em dia, o cara tem que frear. Se ele frear 50 centímetros antes, já perde um décimo. É diferente. Mas o talento, porque no fim das contas, o que conta, o cronômetro é o rei. E esses caras são muito rápidos. Lando Norris, Max Verstappen. E os caras, eles são criados, né? Tem muito de laboratório, do cara ficar fazendo aqueles testezinhos de reflexo e de tudo. É um talento incrível, né? E as corridas são boas. A gente... Ah, tem uma corrida ou outra que não acontece muita coisa. Claro, mas você acha que as corridas aconteciam o quê também? Eu, cara, eu vivi toda a era Senna, cara. Como eu falei, em 84, eu tenho flashes de memória do Senna passando na linha de chegada em Mônaco, molhada, em 84, com a Toleman. E falando, ganhou, não sei o quê. Aí falando, roubaram, né? Eu era criança, tinha 8, 9 anos de idade. Roubaram, né? Daí, hoje em dia, o povo ainda fala isso, o pessoal adulto, mas tudo bem. Então, assim, eu acho que tinha corridas que eram sensacionais, mas tinha corrida, eu vivi toda a era Senna, que o Senna largava e ele só ia filmar o Senna de novo, faltando duas curvas para o final da corrida. Porque ele liderava de ponta a ponta, e daí tinha umas tretas lá no meio do grid, que é justamente o que a patrulha da Corrida Chata reclama hoje em dia. Eu até tretei com um blog aí que tem, não é nem podcast, nem canal, é um blog que tem, que também, é, porque é uma desgraça, porque só tem luta do terceiro para trás. Cara, você acha que era o quê no tempo do Senna, cara? Ah, não, mas tinha lá o Senna contra o Prost. Também, mas se encontravam na pista três vezes por ano, entendeu? Então, você tem, pô, você pega o ano que nem em 2016, cara, pô, Rosberg e Hamilton se espatifaram na Espanha. se espatifaram na Áustria, que o Rosberg foi fazer aquela curva que ele queria fazer a tangência por dentro da arquibancada e voltar, é, e, né, todo aquele drama. Cara, isso é um ano clássico como você nunca, você pode ter anos parecidos, assim, de tão bons, mas será que era tão melhor? Então, essa é a minha abordagem, que as corridas são boas, hoje em dia a cobertura é sensacional, né, então eu sou contra a nostalgia, sabe, eu não acho que era melhor antes, o que acontece é que muita gente da minha idade ou da idade de vocês fez a porra, mas era tão bom no tempo do Rubens, porque é uma característica do ser humano, né, eu tava até uma, o pessoal, puxa, era tão bom, sei lá, quando eu tava na faculdade, claro, cara, tua vida era um tesão, velho, você, é, ia pra faculdade, encher a cara, ter uns amigos o tempo inteiro, claro que era tudo muito bom, mas cara, eu sempre sou a favor de você se distanciar do negócio e pensar, tá, mas a corrida era boa ou não, a música era boa ou não, se bem que a música era melhor mesmo, então, depois eu vou, eu tenho uma pergunta sobre isso depois pra você guardar no final, tá, pra gente fazer só uma analogia aqui assim, se a gente tirasse, né, o personagem principal daquela época pra gente, que foi o Senna, colocasse um outro, né, um cara de outro país, um lugar, aí a gente ia ver se realmente era tão bom assim ou não era. É, tem muito isso também. eu concordo muito, Marco, que o brasileiro, ele tem esse lance que o brasileiro foi muito mal acostumado, eu falei isso em vários vídeos meus já, né, eu lembro que em 91, é, olha só, o Piquet, ele venceu as duas últimas corridas com a Benetton em 90, aquela corrida que o, olha só a conta que nós vamos fazer agora, o Senna tocou o carro dentro da Ferrari do Prost, lá em Suzuka, né, aí o Piquet que ganhou aquela corrida com o Moreno, em segundo. Aí na Austrália, o Piquet ganhou de novo, então as duas últimas corridas de 90, foi o Brasil, o piloto brasileiro, o Brasil que ganhou, né, hoje em dia é tão anacrônico, né, você vê o Brasil que ganhou, que Brasil, velho, tudo bem. E daí você chega em 91, que é a McLaren MP46, que é a minha McLaren preferida, um dos meus carros mais queridos, tem aquela McLaren V12, ganhei essa aqui, ó, isso aqui de madeira, eu ganhei isso aqui da minha irmã em 91, porque quando eu peguei catapora, ela trouxe essa aqui pra mim, até hoje aqui, ó. Mostra o bico dela aí, o bico fininho, que é a Ferrari. Tá quebrado, tá quebrado, ó, tem uma batidinha aqui, ó. Olha lá, isso mesmo. Porque assim, essa, a McLaren MP44 e MP45, elas tinham aquele nariz de pato, né, que era aquele conceito do carro super baixo, só que em 89, 90, já veio a Ferrari do John Barnard, que ela tinha aquele nariz fino, né, e essa McLaren de 91, ela já, foi o Neil Oatler, né, que projetou, e ele já fez esse nariz mais estreito, tal, que, e é uma Ferrari, é uma McLaren vencedora, V12 da Ronda, tudo, né, que o Senna foi campeão. Mas então, mas vamos voltar pra nossa conta. Em 1990, o Piquet ganhou as duas últimas, aí chega em 91, deu tudo certo pro Senna nas quatro primeiras, né, ele ganhou Brasil, Mônaco, São Marino, e Estados Unidos. E o que que acontece na quinta corrida? O Senna quebrou, aí o Mansell foi dar tchauzinho pra torcida, e o Piquet ganhou a corrida, que foi a última vitória da carreira do Piquet. Ou seja, nós tivemos sete vitórias, sete vitórias seguidas do Brasil. Duas do Piquet, quatro do Senna, e mais uma do Piquet. Então, cara, o que que acontece? E numa época, que a seleção brasileira era, a seleção brasileira de 90, até hoje é considerada uma das piores da história, né, de 90, né, então, sim, sim. 24 anos sem ganhar. É, mesmo de 94, né, a galera só botou fé nela, porque ganhou também, porque era uma seleção que ninguém, né, botava, quase não foi, né, tiveram que entrar de mão dada lá contra a Bolívia, lá. Então, tipo assim, é, você veja como o torcedor dos anos 80, 90, era um cara muito mal acostumado, cara, sete vitórias seguidas do Brasil, né. Então, daí depois vem um cara que só aparece de vez em quando, em termos de talento, que é Rubens Barrichello, e foi ridicularizado. Por quem? Por quem não é da comunidade dos cabeças de gasolina. Quem? Os caras do pânico, ou os caras que, né, é, por questão de ser meio anti tudo, né, o pessoal lá do grande prêmio. É, então, é um torcedor muito mal acostumado, e daí tinha esse lance do brasileiro. E daí vai lá, massacra o Rubens, o Felipe, até que ele não foi tão maltratado quanto o Rubens, mas o pessoal já, é, mas o cara não é tão bom. Tá, acha um cara com o talento do Felipe Massa aí, pra representar o Brasil. Cara, só surge de vez em quando uns caras assim, entendeu? Pô, o cara foi da Ferrari, o cara lutou por título. Cadê, né? Faz falta hoje em dia um cara assim. Então, eu acho que o torcedor ficou muito mal acostumado, dele tem essa nostalgia, né, então eu até respeito o cara que ele fala, olha, eu nunca mais assisti depois que o Senna morreu. Beleza, cara. Eu até respeito, porque é melhor o cara não assistir mais, porque ele só torcia pro brasileiro mesmo, do que ele assistir e ficar enchendo o saco, né, não entender o tanto que aquilo ali não é tão simples quanto parece, né, porque parece que você vai sentar lá, só porque você é mais macho, mais valentão, mais bocudo, você vai lá e vai ganhar, né, e não é assim que funciona, cara, o cronômetro é rei. Aí você vai ser companheiro do Michael Schumacher, né, na Ferrari, então, só lamento. Um dos vídeos aqui do meu canal que deu mais repercussão foi quando eu fazia uma série que eu pego alguns comentários que o pessoal deixa no próprio canal e vou respondendo. E alguém comentou essa questão do antigamente era melhor, né, e eu peguei, o nome do vídeo era, essa geração de hoje não deve em nada pra geração dos anos 80, mas, rapaz, você não, olha, mas rendeu, hein, rendeu. Porque se você soltasse o Senna hoje em dia, o Senna ia ser o, né, o Hamilton, o cara sobrenatural, etc, etc, tudo bem, mas eles falam como se o Dayo Hamilton, porque tem lá câmbio automático, o cara não vai, semi-automático, o cara não vai saber guiar o carro, tipo assim, cara, o talento é o talento, cara, o Jim Clark lá tinha o carro carburado, com H marcha em manual, com empreagem e tal, então, o talento é o talento, e cada era... Corre com o máximo da sua categoria, né? Isso, e o cara com o maior talento vai se sobressair, né, cara, seja lá qual esporte for, na verdade, não só no automobilismo, né, então, eu sou muito contra a nostalgia, e eu digo que, eu criei muito esse projeto todo do podcast de roda com roda, foi muito anti-nostalgia, anti-se negócio de que, né, precisa ficar reclamando, porque, cara, aproveite, cara, daqui a pouco a vida passou, né, velho, então, né, vamos, se dedique ao que você gosta, celebra o que você gosta, né? Bom, uma das temporadas, assim, que eu mais estava esperançoso para assistir no teu canal, e que eu até assisti duas vezes, para falar a verdade, foi a de 2012. Para mim, né, para a minha geração, assim, para mim foi a temporada que mais me marcou até agora, foi a melhor temporada que eu vi. Você tem esse carinho, também, pela temporada de 2012, e tem alguma coisa, assim, na tua opinião, que faz ela tão especial? Tem bastante gente que compartilha dessa mesma opinião. Cara, eu concordo muito com você, eu acho, 2010 foi clássica, né? Também, mas seria a temporada. Aí já vem a era Mercedes, né, que daí, para ser clássica mesmo, só 2000, talvez 2016, que o Hamilton perdeu por uma questão, até mais, né, por falhas mecânicas, isso tem lá no meu canal, Rosberg, ou quebra-quebra, né, porque... Mas, assim, eu concordo com você, e eu tenho um carinho especial, igual você, por 2012, muito pelo tanto que a temporada é sensacional, decidida na última corrida, nas últimas voltas, com o Vettel faltando pedaço do carro, o Alonso com o olho arregalado, depois, no final, olhando para o infinito. Como, porque foi o ano que eu comecei o Podcast Fim Brasil, então foi o primeiro ano que eu tenho um programa para cada corrida que foi feita lá, né, e tinha vários convidados e tal, e aquela... Foi um ano que as sete primeiras corridas foram vencidas por sete pilotos diferentes, e é uma corrida... É um ano que o Alonso perdeu, mas o que o Alonso fez naquele ano foi uma coisa sobrenatural. Talvez, assim, se você for pegar o Alonso, o que eu respeito ele por muita coisa, porque é um piloto, assim, lendário, na minha opinião, mas talvez mais do que os títulos 2005, 2006, às vezes o ano que o cara perdeu não é levado em consideração, mas o que ele fez em 2012 foi uma coisa muito fabulosa, porque a Ferrari era o quarto carro. Eu tenho o meu vídeo da Hungria, na época era o podcast, eu falava, cara, o Alonso está 40 pontos na frente, eu não sei como, porque a Lotus é mais rápida que a Ferrari, McLaren é mais rápida que a Ferrari, e, é claro, a Red Bull é mais rápida que a Ferrari. Então, cara, ele levar aquela temporada até o final foi um negócio estupendo. A pole que ele fez em Silverstone, no molhado, eu lembro de olhar aquele onboard, carro balançando, ele vai dar acelerador, o carro quer sair de lado, ele mete o carro na pole. Então, assim, é uma temporada clássica sobre tantos aspectos, é o ano que o Hamilton se encheu o saco da McLaren, foi embora lá, abandonou em Singapura, conversou com o Nick Lauda, foi embora para a Mercedes, estamos nós aqui hoje falando da Mercedes, época campeã, sei lá do que. Então, nossa, Marco, você tocou num ponto que eu concordo demais, 2012 é um... tem que assistir de vez em quando aquele vídeo mesmo e assistir os highlights da temporada também, né? É, nem falha, é... eu tenho bastante saudade daquela temporada. É, porque 2013, depois o Vettel ganhou as nove últimas, né? E 2014 já começa a Mercedes, que... 2014 foi uma temporada legal também, eu tenho um carinho especial, foi bacana me ver, e 2016, né? É, porque teve mais disputa, né? É, é verdade. Mas, assim, eu acho que dos anos de 2010 para frente, as melhores são 2010 e 2012, porque 2010 também foi disputar na última corrida, que o Alonso não conseguiu ultrapassar o Petrov e tal, e teve grandes desempenhos de novo do Alonso, né? Então, é engraçado, né? Porque o Alonso, esse jeitão dele, ele se autoboicota tanto que daí ele vai acabar sendo... Vai acontecer um pouco, talvez, com ele, o que aconteceu com o Nelson Piquet, né? Que você pega lá os rankings lá da Fórmula 1 lá na Inglaterra, eles botam o Piquet em 15º, assim. E que eu acho que também não é pra tanto, né? Mas é que o cara mesmo vai angariando, né? Uma reação não favorável a ele, assim. Sempre ganhava o troféu limão, né? Isso. Eu e o Alonso, então, nessa era que você sabe mais dos batidores, ele fazia coisas nos batidores, que era uma coisa, né? A saída dele da Ferrari foi uma coisa impressionante, né? O que estava acontecendo ali. E você começou em 2012, né? A gente falou de 2012. Em 2012, inclusive, quando a gente tinha marcado a entrevista, eu fui ouvir os episódios lá de 2012 do Roda com Roda, ouvi o primeiro episódio, ouvi o primeiro episódio, ouvi o episódio do pós-GP do Brasil, e ouvi mais uns dois ali, que eu não vou me lembrar exatamente de quais corridas, mas eu peguei pra ouvir. E naquela época, a gente falava, ou seja, o cara do momento era o Vettel, tricampeão do mundo, recém-tricampeão do mundo, sim, foi uma temporada equilibrada, o Alonso andou muito, mas o título, pelo terceiro ano seguido, foi o Vettel, que era o cara que parecia que ia dominar. Isso que acontece com o Hamilton hoje, se você falasse lá em 2013, você falava, não, quem vai bater esses números é o Vettel. E como é que você vê essa trajetória do Vettel de lá pra cá que chega nesse ponto de, a pessoa fala, ah, que ele é um ex-piloto em atividade. Qual a sua visão a respeito disso? Eu acho que o que, infelizmente, cara, a gente vai ter que dizer que provavelmente aquela Red Bull, ela era mais dominante do que parecia com o Vettel. o que eu quero dizer com isso? Que o Vettel foi campeão naqueles anos, principalmente em 2010 e 2012, que se fosse um Alonso Hamilton com um carro desse, ele ia ganhar 14 das 16 corridas, entendeu? Porque o Vettel é um cara sensacional, mas ele é um cara sensacional ali, não no nível de Hamilton e Alonso, na minha opinião. Ele é um nível abaixo. É um cara excelente, é um cara que tem uma ética de trabalho, o Vettel sempre foi o primeiro a chegar na pista, o último a sair, pneu, tinha reunião com a Pirelli, às vezes só ele ia, então ele merece, entendeu? E quando a Red Bull precisou de um cara diferenciado, de um cara melhor que o Mark Weber da vida, ele estava lá. Então não dá para tirar o mérito dele. Agora, hoje a gente pode dizer, na minha opinião, que aquela Red Bull era melhor do que a gente achava, porque se fosse outro cara, acho que tinha levado com o pé nas costas os títulos de 2010 e 2012, que foram os que o Vettel ganhou meio na tampa ali, que até, por mais que o Alonso tenha as babaquices dele, eu acho que o Alonso deveria ter levado, talvez, um dos dois, que seria mais justo um cara que nem o Alonso ser tricampeão e o Vettel não ser tetra, porque eu acho que ele acaba tendo os números um pouco inflados, 52 vitórias, 53, não sei, por conta do carro. ele tinha uma... Mas, cara, a Red Bull foi atrás de um cara que era diferenciado, ele era, e também você não pode criticar o cara por ele não ser um, né, um Senna, um Hamilton da vida, então, mas que ele é um degrau abaixo dos outros, eu acho, sabe? E tem uma coisa que é a regra, né? Você vê, o Michael Schumacher era um cara que, será que ele estava tão velho quando ele voltou pela Mercedes? Às vezes é porque a regra do tempo da Mercedes sem reabastecimento, pneu que é uma desgraça de ruim, a frente do carro não aponta para dentro do jeito que o cara gostava que fosse lá no tempo da Ferrari, então, isso pesa, e acho que o Vettel depois ali que mudou a regra, ele nunca mais se achou também, sabe? Com esses novos carros aí, turbo, esses carros grandes agora, talvez ele não seja um cara com a capacidade de adaptação tão bizarra igual tem lá um Hamilton e o Alonso, se bem que o Alonso agora, né, nós estamos meio desconfiados que talvez esse bonde já tenha partido, né, porque está meio reconhecível o Alonso ultimamente. Está bem discreto, né? Para não dizer, coisa pior. É bom, mas falando, já que a gente também tocou no assunto ali de pneus e tal, o que você acha de a gente ter uma fornecedora de pneus hoje em dia? Você acha que isso é bom? Porque realmente ele é um fator assim que não fica decisivo para a corrida? Ou você sente saudade do tempo que a gente tinha mais fornecedores? Cara, e eu gosto mais com um fornecedor só. Tanto que teve anos lá, você pega lá, Senna na McLaren quanto a Prost na Ferrari, os dois usavam Godia. Na verdade, você pode contar nos dedos na história da Fórmula 1 quando teve que o pneu, a marca do pneu foi tão dominante igual foi ali, de 2000 a 2005, 2006, tinha Michelin contra Bridgestone e tal. Eu não gosto muito dessa era, nesse aspecto do pneu, eu prefiro que seja uma marca só, porque um pouco que acontecia para a Ferrari ser tão dominante naquela época era que a Bridgestone morava dentro da Ferrari e a Ferrari morava dentro da Bridgestone e o Schumacher com a ética de trabalho dele impecável, no dia seguinte que ele ganhava a corrida ele já estava testando um pneu especial para a próxima corrida, o pneu dianteiro esquerdo era um composto que era para tal curva de tal circuito e isso acabou criando uma máquina dominadora, porque quem podia enfrentar a Ferrari que era Williams e McLaren usava o Michelin e tinha épocas que a Michelin ia melhor, mas eu não sei, eu não tenho uma simpatia muito grande assim por isso e daí você tem um ano que nem 2005 por exemplo que a Bridgestone não foi um fator no campeonato, só que a gente tinha Michelin que pôde lutar pelo título, então eu acho que essa é uma variável muito pesada, sabe, o pneu ele é o contato de toda a tecnologia do carro, piloto, câmbio, motor, suspensão, tudo se traduz em tempo de volta através do contato do pneu no asfalto, então eu acho uma variável muito perigosa de você deixar na mão de uma briga de fabricantes, eu não tenho saudade disso não, é minha opinião, claro, muita gente escolhe, claro, mas bem interessante do ponto de vista, eu concordo com a sua opinião, eu até inclusive, até vou falar, eu achando, antigamente eu achava que era saudável, mas até ouvindo você falando sobre isso, a argumentação, eu parei para pensar, falei, não, mas se for ver ele tem razão, mas acho que quanto mais você padronizar alguns pontos, eu acho que a tendência, pelo menos a chance de ter menos desigualdade é maior, então eu também, hoje eu sou defensor de uma fornecedora só. pode anular, um carro muito bom ser anulado por um pneu muito ruim e fica realmente injusto, mas por outro lado, eu também não acho tão legal a Pirelli estar há tanto tempo assim, eu gostaria de ver, tudo bem, um fornecedor para todo mundo, mas outras marcas também estarem disputando para entrar, outras marcas também correndo ali, ia ser legal ter um revezamento, na minha opinião. É, é claro que tudo na vida tem suas vantagens, por exemplo, você pega lá até 86 mesmo, que é um ano super clássico que a gente já falou aqui hoje mesmo várias vezes, tem aquela corrida do México que a Benetton ganhou com o Pirelli, que tinha um pneu lá que contava a corrida inteira sem parar e o Berger ganhou lá de Benetton, então você aí podia ter uma surpresa por causa de pneu, o Piquet que venceu em 85 em Paul Ricard também com o Pirelli, que foi um grande feito do Nelson Piquet que também que eu falo que era um pouco subestimado nesse aspecto, né, então, e assim, eu acho que hoje em dia existe um controle em cima dos gastos, né, porque essa era da guerra de pneus na Fórmula 1, duas coisas que eu queria falar sobre isso, primeiro, cara, eles jogavam centenas de milhões de dólares nesse tipo de coisa, né, e hoje em dia você não vê mais muita, assim, não é uma coisa mais tão aceitável hoje em dia, você meter tanto dinheiro em pneu de carro, de corrida, assim, eu acho que hoje em dia o pessoal tem um pouco desse lance de querer controlar gasto, então, por isso que eu acho difícil voltar, porque essa era ali, se você notar, é a era pré-2008, né, que é a era da crise financeira, 2008 foi com o Lehman Brothers, lá, subprime, crise financeira internacional, até 2008, cara, o crédito que existia no mundo, o dinheiro que circulava, era uma coisa que ninguém perguntava pra nada, cara, os orçamentos das equipes, os motorhomes, os caras faziam pra lançar o carro, e tinha show da Spice Girls, lá, que na época, hoje em dia, o cara senta ali no frio, ali, tira uma fotinho ali em Barcelona, né, de jaqueta, tal, de boné, e ó, tá lançado o carro, tô brigado, porque acho que é outra era, né, nesse aspecto, ainda mais agora, né, com pandemia, que também é uma coisa que empobrece, né, a sociedade, de maneira geral, isso é uma coisa que eu queria falar sobre os pneus, e a segunda, é que daí, você pega o cara que nem o Mark Weber, né, eu li a biografia do Mark Weber, tudo, e ele fala assim, é, porque esses pneus Pirelli, isso é uma desgraça, não sei o que, bom, era quando tinha guerra de pneus, porque daí os pneus eram bons, se você vai ouvir o piloto, ele vai adorar que o pneu dele dura a corrida inteira, e tem um gripe, né, uma aderência que é, nossa, de outro planeta, tudo, mas pra você que tá assistindo, cara, essa é uma teoria que vocês que assistem meus vídeos de vez em quando eu vou concordar, cara, você quer mais é que o piloto se ferre, cara, eu quero que o pneu acabe, eu quero que o pneu, é, é que tem uma mureta ali do lado, não precisa se machucar, mas que o cara erre e quebre o carro, você quer mais que os caras se lasquem, então, eu fiquei falando que é lá que o fã quer ver o carro batendo, explodindo, pegando fogo, eu lembro do, quando, eu sou um cara, isso é um ponto de conflito entre mim e o Will, conflito amigável, né, que o Will, que era muito meu amigo, que é o reabastecimento, né, eu ia perguntar sobre isso, já vamos chegar lá, minha próxima pergunta é sobre isso, já, já, já manda, porque eu lembro assim que eu falo que assim, que a gente não pode prestar muita atenção no que o piloto fala, porque o Robert Kubitz, eu lembro que quando acabou o reabastecimento de 2009 pra 2010, né, o ano da Brown ali, do Rubens e Button foi o último ano do reabastecimento e 2010 pra frente não teve mais o ano do Vettel contra Alonso e tal, e 2010 foi o ano que o Kubitz foi o auge da carreira dele, né, por mais que 2008 ele tenha quase lutado pelo título, o que ele fez em 2010 com a Renault amarela, ele era visto como um piloto pra entrar pra uma equipe grande e lutar por títulos, ser multicampeão, o ano de 2010 do Kubitz foi sensacional, e ele falando do não ter mais reabastecimento, é bem típico do que eu tô falando, ele falava, pô, as corridas eram muito melhores antigamente, era bem baixo o tempo inteiro, cara, pneu indestrutível da Bridgestone não gastava nunca, você fazia duas paradas, ou seja, o carro tava sempre com 50 quilos de gasolina, agora não, cara, tem que ficar economizando pneu, o carro larga pesado no começo, tal, e ele não curtia, eu falava, cara, se você tá se divertindo a 700 por hora, mas ninguém ultrapassa ninguém, é tudo feito nos boxes, eu quero que você se lasque, cara, eu prefiro que a galera fique se estrepando ali com o pneu gasto, com o carro pesado no começo, mas que você veja as disputas, né, mais do que o resto. Passou um, passou um, passou um, uma moto. Então, eu acho que ouvir o piloto, às vezes, não é o canal, né, mas agora, agora a gente tava falando de pneu, né, e me veio agora falando pneu 2012, aqueles pneus de 2012, eles eram os pneus que eles desgastavam demais, né, é, é, passou um pouco, é, então, você acha que passou, você acha que realmente esses pneus de hoje, eles te agradam, ou você acha que deveria, deveria desgastar um pouco mais do que, como era, antigamente, né. É, eu acho que, às vezes, os pneus são muito duros, né, e daí você tem garantia que vai ser uma parada só a corrida, né, então, isso eu acho um pouco, eu gostava do pneu que gastava um pouco mais, é que, claro, assim, isso é uma coisa que eu falei lá na minha série, lá, né, que, a chave para isso tudo é o grande prêmio do Canadá de 2010, né, que a Bridgestone levou um pneu meio errado lá, e o asfalto tava diferente, e que o pneu gastava de um jeito que nunca se viu, ainda do tempo da Bridgestone, e daí teve que todo mundo fazer 200 paradas, e a corrida foi alucinante, né, e eles falaram, hum, interessante, aí para 2011 eles encomendaram para que o pneu se destruísse em sete voltas, né, e que era, 2011 foi o auge, né, dessa, tipo uma farsa quase, que eram estratégias de quatro paradas, né, será que ele vai para três paradas ou quatro? 88 pitstops por corrida, então, claro que ali passou do ponto, né, mas eu acho que também o pneu muito conservador eu também não curto muito, porque daí você fica garantido que é uma, é, estratégia de uma parada só, eu acho que o legal quando você está lidando com esporte, que você quer disputa, é você ter o máximo de incerteza qual estratégia que é melhor, vocês vão concordar comigo, o melhor é, puxa, mas será que é melhor duas ou uma? ó, esse cara vai para duas, não sabemos se vai ser melhor ou não, entendeu? Agora, quando você já sai com que, não, se eu separar duas vezes não vai servir para nada, porque o pneu é, não gasta nada, é muito duro, então, eu acho que podia ter um equilíbrio um pouco maior nisso assim, sabe? Eu quero fazer as honras do repartimento. eu acho que, não, não, pode, pode, pode passar, acho que ele, bom, então, né, já que estamos nos assuntos meio polêmicos, sobre o DRS, o que você acha que, fica muito artificial, que nem 2012, foi uma puta temporada, mas assim, é muito forçado, você tinha aquelas corridas assim, até a gente, ele reviu, ressuscitou algumas, o DRS fica muito evidente ali, assim, e hoje em dia também, você chega e passa, e o piloto, não tem nenhuma chance, qual a tua opinião sobre isso, você gosta, ou tinha que abolir, passar na raça mesmo? Não, eu sou a favor, sabe, eu acho que, claro, o DRS, ele não foi criado, para você ultrapassar o cara, no meio da reta, e frear antes que o outro, ele é feito para os carros, chegarem no final da reta, lado a lado, e um tomar um X, ou baterem, de preferência, que é sempre legal, eu acho que, isso que as pessoas, às vezes, não gostam do DRS, porque eles veem a ultrapassagem, sendo feita no meio da reta, e não é para isso, que o DRS foi criado, essa ultrapassagem com o DRS, no meio da reta, é aquela ultrapassagem, que nos tempos antigos, ia ter também, uma diferença muito grande, de carro, e o cara também, ia passar facilmente, mas você tem casos, em que tem DRS, e o cara não passa, de jeito nenhum, quantas corridas ali, que tinha o Interlagos, que o Rosberg, largava na frente, e o Hamilton, atrás do cara, DRS, mas não tinha jeito, de passar, então, e tem pistas, que são assim, mesmo Barcelona, de vez em quando, esse ano, até teve, porque foram estratégias, tão díspares, entre Hamilton e Verstappen, que teve, mas, Barcelona, provavelmente aconteceu, do mesmo jeito, se não tivesse DRS, então, eu acho que assim, não dá para, não gostar do DRS, por causa desse tipo, de ultrapassagem, porque, o DRS é uma coisa, graduável, você pode, de um ano para o outro, falar, não cara, o DRS estava muito potente, nessa corrida, porque depende, do tanto de asa, que o carro usa, etc, você vem em Monza, usa tão pouca asa, que você, abriu o DRS, às vezes não faz tanta diferença, e já no circuito, de alta downforce, faz mais diferença, então, você pode calibrar, você pode deixar, o cara abriu o DRS, só mais para frente, se você acha, que está muito potente, o efeito, você pega um Gria, por exemplo, que é um circuito, que mesmo com DRS, às vezes o cara fica, a corrida inteira ali, não passa, então, eu sou a favor, assim, porque eu acho que, cria também, uma alternativa, para corrida, que não tinha antigamente, que você ia ver o cara ficar, a corrida inteira atrás do outro, que é o caso do Alonso Petrov, eu ia falar isso aqui agora, se tivesse DRS, o Alonso tinha passado o Petrov, é, Alonso tricampeão, exatamente, é, mas eu queria que mais que Alonso, eu fiquei, esses dias, quando passou de novo, no canal da Fórmula Nossa Corrida, eu falei, meu Deus, Alonso, bota o bico, bota o bico aí, nesse cara, empurra ele para fora, pelo amor de Deus, mas, você, mas naquela vez, você estava torcendo para o Alonso? Oi? Não, eu estava torcendo, eu estava torcendo para o Alonso, eu estava torcendo para o Alonso, aquela vez, e em 2012 também. Esse ano eu estava mordido para o Alonso, cara, por causa do lance de Rafaela. por causa do Alonso. O Petrov ganhou. E ele teve momentos de muita babaquisa, durante o ano todo, assim, e hoje em dia, uma coisa que eu, eu fiquei radiante, quando o Veto foi campeão, sabe, cara, eu curti demais. Em 2012, eu já fiquei meio assim, sabe, mas, é, eu acho que o Alonso merecia, sabe, então, hoje em dia, eu vejo que eu não deveria, talvez, ter torcido para o Veto, mas, se tivesse DRS, o Alonso era tri, né, tinha o melhor. É que nem a gente comendo esses dias, né, o Alonso ter só dois títulos, é uma injustiça, talvez, e o Veto com quatro também. é uma coisa que talvez o mais justo seria se fosse invertido, né, os títulos. Ou um 3x3, pelo menos, 3x3. Mas, o Del Valle, agora, né, a gente está indo, 2021, para mudar totalmente o regulamento, né, para 2022. O Rubens G. Peneto, ele falou que você, era o cara que, foi o cara que corrigiu o livro do Adrian Newell, ele falou isso para a gente, né, e eu quero saber o seguinte. Agora eu quero entender isso também. Não, porque ele falou assim, que você entende tanto de coisa de, da parte técnica, que o Adrian Newell perguntou para você, se tudo que ele escreveu lá estava certo. Foi isso que ele falou. E a pergunta é o seguinte, se você fosse, como você mesmo diz, o presidente do mundo, o que, qual seria o regulamento técnico ali, o que você mudaria nos carros de Fórmula 1 para 2022, para tornar realmente a competição mais, a competição mais competitiva, né, por mais redundante que seja? Eu estou rindo aqui, porque esses meus bordões, eu sempre fico muito feliz quando alguém lembra deles, né, se eu fosse presidente do mundo, eu já falei isso também. Cara, eu acho assim, os carros estão muito largos, e muito pesados. Eu acho que isso tinha que ser endereçado de alguma forma, sabe? E o problema é bateria, né? Esse sistema híbrido todo ali, de bateria, ele é, bateria é uma desgraça, né, cara? Eu acho assim, eu não sou um cara muito entusiasta desses carros elétricos, sabe? Porque bateria é tão caro para fazer, tão poluente, tão pesado, e ela endereça tão pouco, né, do problema, do transporte no mundo, assim, porque você pega avião, avião depende de peso, cara, você acha que vai ter um dia um avião, ele não existe. Talvez seja melhor você ter, usar hidrogênio, né, gerado, se o hidrogênio for gerado de maneira limpa, que é o chamado Green Hydrogen, né, o hidrogênio verde, aí você tem o motor a combustão interna. Ué, mas com o motor interno não é uma coisa que é dos fósseis? Não! É um motor de combustão interna que solta água, né, então, desde que tenha sido criado com tecnologia limpa, porque você, para criar o hidrogênio, separar ele da água, do oxigênio lá da água, demanda muita energia, né, eu acho que, eu não gosto muito desse lance da bateria, que é muito pesado, são carros muito pesados, muito largos, e, eles fizeram também os carros com tantas, essas asas enormes e tal, que ele cria uma turbulência maior do que precisava, né, então, de certa forma, o que foi feito aí para o ano que vem, de fazer o, o efeito solo, tal, do carro não depender da asa, e sim do assoalho, talvez facilite para as corridas serem mais próximas, né, o cara conseguir seguir o piloto da frente mais de perto, então, eu sempre tive uma simpatia, por toda vez que eles falavam em ter um carro com efeito solo, dá para dizer que vai ser bom? Cara, não dá, assim como, né, estou empolgadíssimo, agora, não dá para dizer, assim como não dá para criticar antes também, né, porque o ser humano, né, meu filho, o ser humano, né, meus amigos, é uma agosta de reclamar, né, e a galera já está reclamando antes, né, vamos dar uma chance, né, vai ser, eu estou muito empolgado, só pela mudança em si, sabe, carro, efeito solo, rodas, né, de Hot Wheels, inclusive, com aquelas rodas, e os conceitos que a gente vê dos carros, fica parecendo Hot Wheels, exato, mas vamos de Hot Wheels, cara, pô, né, é um esporte, cara, como diz o Joe Sayward lá, aquele jornalista, ele já falou algumas vezes isso nos podcasts que ele participa, cara, a Fórmula 1 não cura o câncer, é um esporte, cara, você tem que ter diversão, e tem que ter, claro, um grau de mérito, de desafio, de você ter, pô, esse cara fez uma coisa agora, que não é qualquer ser humano que consegue fazer, é isso que é, né, cara, não precisa, o pessoal esquenta a cabeça, de um jeito, né, e essa é uma coisa que também acho que eu trouxe, né, cara, você não precisa assistir torcendo, velho, né, claro, eu já torci muito na vida, até no que eu tava, eu falo que eu fiquei pulando, né, quase acordei o vizinho no meio da noite, quando estourou o motor de Schumacher em 2006, em Suzuka, eu dava pulo que o vizinho acordou, e, mas assim, a partir do momento que você vai amadurecendo um pouco, cara, pô, assiste a corrida, cara, porque você tem que, tudo que o Hamilton faz, você vai ter que criticar, e falar, não, e não só o Hamilton, o Alonso, né, o povo tem um lance de reiterismo, o meu projeto, ele foi muito, é, desse lance, de combater o reiterismo, sabe, porque, cara, a Fórmula 1 não cura o câncer, cara, você é uma corrida de carro, só que são os melhores, os melhores pilotos, então aproveita, cara, que você tá vendo um negócio que é sensacional, né, e quem tiver chance, quando acabar a pandemia, que vacinar todo mundo, e que dê tudo certo, Deus ajude, vá um dia assistir, cara, porque é um negócio que, sério, você entende ainda mais que aquilo lá, não é pra qualquer um, assim, sabe? E, questão, assim, já que a gente tá nesse mérito, futuro da Fórmula 1, você acha que, né, a longo prazo, vai rumar pra questão de combustível de hidrogênio, algo assim, vai quem sabe fundir com uma Fórmula E e virar elétrica, ou vai quem sabe, ó, vamos deixar realmente a parte elétrica, essa parte mais sustentável pra Fórmula E, que talvez seja, ganhe mais espaço, né, dependendo do rumo que tomar em doutor da combustível, e a Fórmula 1, vamos continuar com um negócio mais raiz, entre aspas, com botão, qual, o que você espera, assim, a longo prazo no futuro da Fórmula 1? Olha, Marco, meu amigo, que eu posso te dizer que eu fico honrado de você fazer uma pergunta tão difícil, assim, pra me entender. É uma pergunta profundamente filosófica. Não, não é intenção, é só, é uma questão de opinião. Não, sim, sim, é porque é uma pergunta profundamente filosófica, porque daí você entra no lance, porra, a NASCAR usa cinco porquinhas na roda até hoje, agora eles vão mudar pra essa porca igual da Fórmula 1, que é desde quando? Acho que é desde o Jim Clark, já era essas porcas de uma só, né? Ou até antes, se bobear do Fânjo já tinha. A NASCAR usa cinco porquinhas, né? E carburador, entendeu? É um estilo de você ter corrida, né? A Fórmula 1 não, ela sempre teve o lance da vanguarda, né? A freia disco, a aerodinâmica, etc, etc. Só que eu acho que a Fórmula 1 chegou num ponto que é difícil dela criar, ah, vou ser relevante, vou ser vanguarda, acho que ela tem que ter um equilíbrio maior, assim, de ser esporte também, de ter o lance do entretenimento, por isso que eu acho difícil que ela vire elétrica, sabe? Porque se você transforma a Fórmula 1 em elétrica, automaticamente os carros mais rápidos do mundo provavelmente vão ser os de Le Mans. Isso já aconteceu na história da Fórmula 1. De 1965 para 1966, se eu não me engano, eles mudaram o motor para 3.0 de novo, porque eles tinham mudado para 1.5 o motor da Fórmula 1, 1.5 aspirado em 61, aquele ano do Von Trips contra o Fio Rio, aquela Ferrari Tubarão, lindíssima. Eles mudaram para 1.5, daí chegou ali em 65, os carros de Le Mans estavam dando pau nos Fórmula 1, então, pô, acho que vamos ter que fazer a Fórmula 1 o pináculo do automobilismo, então, eu acho que, não adianta, eu não consigo não pôr o elétrico, eu acho que vai para um dos dois lados, ou você cria híbridos cada vez mais eficientes, talvez com combustível renovável, seja biodiesel, etanol, essas paradas assim, ou mesmo hidrogênio, que o hidrogênio, na minha opinião, claro, é um assunto que eu tento estudar, mas às vezes eu vejo que eu não entendo tanto quanto eu gostaria, mas é que é um motor, é, que você pode fazer um motor de competição, de hidrogênio, tudo, então, só que assim, eu estava vendo que, hoje em dia, eles consideram que o caminhão, o hidrogênio vale muito a pena, essas chamantas grandes, mas carro de rua, eles acham que não vale tanto a pena, que talvez isso vá para o lado elétrico, e é uma coisa que eu ainda estou indo atrás, para entender os porquês e tal, eu me interesso muito por isso aí que você perguntou, mas você ter uma resposta, né, é difícil, cara, porque é uma coisa filosófica, vai que a Fórmula 1 resolve, não, vamos fazer igual a Nasser, com cinco porquinhas, cinco porquinhas, e carburador, vamos meter o V10, isso, Marco, isso, exatamente, vamos meter o V10, igual o Vettel fala, V12 lá, e azar, vamos queimar a gasolina, não, acho que a Fórmula 1 nunca vai ser tão caipira, que nem a Nasser, mas, também, por outro lado, não dá para esperar que seja a vanguarda, vai ser muito interessante, sabe, porque vários países da Europa, você não vai mais poder vender carro novo, a combustão, em 2025 já, alguns em 2030, então, cara, como é que vai ser o futuro, ainda do esporte, é complicado, mas eu, puxa, eu tenho entusiasmo muito grande para acompanhar isso tudo, assim, que vai ser muito interessante, né. É, eu achei, desculpa um pouquinho, eu achei bem legal esse teu ponto, porque a Fórmula 1 realmente sempre foi a puxada de fila da tecnologia para o mundo automotivo, né, e agora parece que realmente ela está perdendo esse ponto, porque a gente ainda tem uma incerteza do que vai ser, do automotivo, se vai para elétrico, se vai para o transgênio, né, está tendendo bem mais para elétrico, mas a gente não sabe se vai dar certo, e a Fórmula 1 está de uma incerteza grande, assim, né, porque ou ela vai perder essa vanguarda tecnológica, ou ela vai acompanhar e vai perder um pouco da essência dela, talvez não perca fã, alguma coisa assim, está bem... Eu acho que a Fórmula 1 no futuro ela vai acabar virando exatamente o contrário do que ela é hoje, ela vai ser aquela categoria que o pessoal, para se lembrar que um dia existiu o motor a combustão. Tomara, tomara, tomara que isso aconteça. É, eu sou um dinossauro paleozórico que eu gosto de motor a combustão, assim, cara, até outro dia eu estava dirigindo um carro manual, que delícia, Puxa vida, que sensação, cara, você fazer aquela, você vem em terceira, daí vai fazer esquina, puxa uma segunda, o motor enche, cara, isso para mim, cara, mas é que, sei lá, né, eles dizem que o pessoal da idade do meu filho, uma minoria vai querer aprender a dirigir. Exato. E o carro vai ser autônomo, então isso que eu falo da criança dos anos 80, que o carro era tudo, que você falava, cara, eu quero, para começar que você arranjasse o carro, você queria fazer 18 anos o mais rápido possível, né? A tua carreira ali, na parte, né, não reprodutora, não sei se você está entendendo, eu colava também, né, tipo assim, hoje em dia não, cara, ninguém quer saber disso mais, né, pessoal, então, mas eu acho legal, acho que, eu me orgulho de ter, assim, a cabeça aberta no sentido de querer acompanhar o que vai acontecer, por mais que eu tenha ali no meu coração mesmo, aquele, a gente sempre gosta, né, daquilo que era durante o tempo, um pouco a gente tenta combater, mas é inevitável. Com certeza. Ó, e agora falando de um futuro um pouco mais próximo, né, que a gente está gravando na sexta-feira, mas isso vai ao ar na quarta-feira, então amanhã, né, para quem está gravando, tem classificação, e domingo tem a corrida do GP de Mônaco, para quem está assistindo, já vai ter acontecido, e aí, Deuvali, o que você espera desse GP de Mônaco? Então, você aí que está assistindo, amigo do Botequim, né, GP, amigo do Botequim GP, você do futuro, já sabe o que que deu no grande fim de Mônaco, e nós não, então você, por favor, dê um desconto para nós, e olha a fogueira que o Will e o Marco me botaram, porque o treino livre de quinta-feira foi completamente anárquico, com a Ferrari na liderança, cara, eu, porra, estou muito no escuro nessa, e eu não acho que a Ferrari vai fazer pole vencer, e eu, é uma coisa que eu tenho falado muito esse ano, né, a gente tenta não torcer, a gente tenta analisar e dizer, mas cara, cai entre nós, estamos só nós três, né, não estamos conversando com vocês aí do futuro, estamos no Botequim aqui, é, nós estamos conversando aqui no passado, a gente fala que acho que vai dar Red Bull, muito porque a gente está torcendo, né, cara, para ter um equilíbrio, etc, e tal, porque se você quiser apostar na Mercedes, que vai ser pole, que o Hamilton vai ganhar, você sempre vai estar melhor do que quem está apostando diferente disso, né, então, sei lá, se for para eu apostar uma aposta sem graça, assim, eu falo, não, Hamilton pole venceu, mas o que que a gente fala, não, cara, mas a Red Bull está boa, circuito de baixa velocidade, a asa da Red Bull flexiona, então, quem sabe, não sei, cara, o que eu digo, assim, Deus ajude que eu esteja errado, que vocês aí do futuro estejam dizendo, eles estão errados, mas que não, eu acho muito difícil a Ferrari fazer pole ganhar, mas vai que, né, cara, ia ser sensação, cara, e olha, menino Leclerc, é, sou natural, eu considero ele um piloto, para ser multicampeão, velocidade, talento, então, é, se for possível, o Leclerc, na minha opinião, consegue, e cabeça, e cabeça, e cabeça também, eu acho, que ele tem uma cabeça também, de piloto grande já, vai levar essa em casa, e novo, né, é impressionante como esses jovens, eles são, muito bem preparados psicologicamente, né, desde o Hamilton, o Hamilton foi um cara que eles viram, olha, esse cara aqui, ele consegue pilotar carros, numa velocidade que outras pessoas não conseguem, isso quando ele era criança, o Hamilton, eu vejo ele como um cara meio, é, para quem assistiu, tem uma coisa tão anacrônica, né, é tipo um Anakin Skywalker, lá no episódio 1, assim, né, que era o moleque que pilotava lá, aham, os Leclerc, não sei o que, ah, eu não vou lembrar, é, e o Hamilton, ele foi, viram quando ele era criança, que ele era um cara que conseguia fazer coisas, que a maioria dos, né, dos exemplares de Homo Sapiens não conseguiam, mas e daí os caras metem, cinco psicólogos, dez preparador físico, etc, então, eu acho que a mente desse pessoal que chega, é muito forte, né, você pega Verstappen, ele já tem um gêniozinho, né, meio, meio encardido, mas é um cara muito preparado, a psicologia do esporte é toda uma área, né, que existe, que eu acho fascinante, e Leclerc, e Norris, e o Russell lá, né, são caras com uma mente tão bem preparada para isso tudo, né, e às vezes você pega o cara que foi uma cara, uma carreira que foi meio, ah, você está despedido, não, volta aqui, ah, você está despedido, tipo, Albon, Kvyat, que são os caras já com psicológico fraco, e que cobram o seu preço, cara, o pai do Verstappen, o Jôs Verstappen, Jôs Verstappen, no podcast oficial da Fórmula 1, ele falou, cara, o que eu sempre penso, é que eu quero que o Max tenha, o que eu não tive, porque eu cheguei lá, eu era um mané, eu era rápido, mas chega lá numa equipe que, pô, Schumacher está lá fazendo, acontecendo, e eu era um bocó, e minha carreira foi muito pior do que poderia ter sido, tendo em vista o talento que eu tinha, e hoje em dia, cara, essa molecada, eles são muito bem preparados psicologicamente, isso me chama atenção, sabe? É, realmente são, são, são muito fortes psicologicamente, né? e mudando um pouco de, de assunto, do Vale, ordem de equipe, que a gente teve ali, Ricardo Norris, e todas as outras que já vimos, você acha que, né, a Fórmula 1 é um esporte de equipe, então é válido, ou acha que não, que não deve ter em casa, de jeito nenhum, e isso prejudica, totalmente uma corrida, estraga? Olha, eu acho, que equipe, a Fórmula 1 é um esporte de equipe, então que você tem que, de certa forma, tolerar isso, sabe? Isso aconteceu desde sempre, inclusive foi de 57 para 58, que parou de o, de um piloto poder tomar o carro, no meio da corrida, que você olhava o resultado do campeonato, tinha uns lá que tinha entre a, o cara tinha dois resultados, ele tinha um abandono, daí uma barra, e primeiro, ele foi lá e ganhou a corrida, aí eles dividiam os pontos e tal, então, a Fórmula 1 sempre teve disso, não dá para dizer que é uma coisa de agora e tal, talvez a gente tenha visto isso menos, né, nos anos 70, 80, mas eu, cara, eu acho que, você, a gente é um pouco traumatizado com isso, por causa da Áustria 2002, e Hockenheim 2010 também, né, tipo, o brasileiro é muito machucado com isso, sabe, mas o fato é que, quase que o Alonso foi campeão em 2010, ele perdeu por quanto? Três pontos? Isso. Quatro pontos, e, e aquele dia, ele fez sete pontos a mais, porque a Ferrari trocou os dois, entendeu, então poderia ter feito diferença no campeonato, e daqui, você vê, nós estamos 11 anos depois, o que que as pessoas vão lembrar? Ou o Alonso foi campeão, ou o Veto foi campeão, nós estamos lembrando que o Veto foi campeão, então para a própria equipe, não adianta você falar, puxa vida, vou deixar os caras brigarem, eu acho complicado, e a gente tem exemplo, né, da Williams 86, que, puxa, melhor carro, e foi lá, o Prost foi campeão, porque estava muito boicote interno na equipe, bom, resumindo, eu sou a favor, assim, não tem grandes problemas com isso, esse caso ali do Ricardo, ter que abrir para o Norris, e Imola, cara, o cara está mais rápido, deixa o cara ir atrás, e o Norris conseguir um baita resultado, então, eu não vejo grandes problemas com isso, ou então, carros que estão em estratégias diferentes, não está com duas paradas, ou está com uma, mano, o fulano vem comendo, e atrás que ele está em duas paradas, você não vai segurar o cara, mas é uma questão que tem lá suas polêmicas, por causa de algumas vezes, que foi executada de uma maneira muito lamentável, que é o caso de... Cancarado, assim, né, a Áustria, é, a Áustria de 2001 já foi, né, o Schumacher estava ganhando tudo, aquela lá, 2001 na Áustria, tem o vídeo, né, do... Tem, eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada, aqui no meu canal. Isso, ah, foi do teu vídeo que eu vi, então, exatamente, que ele fala, let Michael pass for the championship, né, e let Michael pass. No ano seguinte, a gente não tem o rádio, não tem imagem, nada, mas foi daí que o Rubens pegou e estacionou em cima da linha de chegada, que também, né, o Rubens, ele, de certa forma, se auto-boicotou naquilo, porque se ele faz no miolo do circuito ali, um negócio meio, né, um disfarce ali no retardatário e tal, ninguém nunca ia falar tanto igual falou daquele jeito que foi feito, né, cara, eu acho que o Rubens, ou você, né, coloca ali a trozoba em cima da mesa e fala, vou ganhar isso aqui e me obrigue, me acha, né, ou você pega e, cara, dá uma derrapadinha, finge que você peidou ali no meio da volta, bem na chicane, o cara te passou, agora, puta, estacionar em cima ali, fez muito mal pra ele, né, fez mal pro esporte, mas fez muito mal pra ele também. Com certeza. É, eu já sou totalmente contra, eu acho assim, da mesma forma que você falou, olha, não tem que, eu quero mais que o piloto se dane, eu também quero mais que o chefe de equipe se dane, deixa os caras brigar, mas enfim, a gente sabe que isso é até o tópico. Mas, Odelvalha, a gente já tá aqui no nosso tempo, né, mas, vamos, vamos, já vamos combinar uma parte 2 aí, numa próxima vez. É, passou muito rápido, o papo tá muito legal, mas eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta agora, pra encerrar aqui, que é uma provocação a você, Odelvalha, que é o seguinte, eu quero saber, eu tô vendo ali, eu tô vendo ali, o camisa do Motorhead, Red Hot Chili Peppers, eu quero saber quando é que você vai voltar a atualizar o seu canal rock metal animal, isso que eu quero saber. Quem não sabe o Odelvalha tem um canal sobre rock'n'roll, e está desatualizado. É, cara, tem épocas que a gente se empolga e começa o negócio, e puxa, cara, é difícil, né, cara, hoje em dia, teve uma fase ali, acho que no, acho que era setembro, não sei, que eu cheguei a fazer 3 vídeos por semana no Roda com Roda. Cara, agora, cara, é num pau velho pra conseguir um, cara, porque a vida, né, fora da internet, esse negócio de se brincar de ser adulto, né, ter família, conta, essas coisas assim, trabalho, né, tipo, trabalho pouco, né, tá difícil de eu manter até o Roda com Roda, mas eu tenho um carinho muito grande por aquilo ali, cara, de fazer uns rankings, tal, né, eu tenho até roteiro escrito, sabe, eu acho que eu fiz as piores capas do Iron Maiden e as melhores capas. Iron Maiden, é. Eu tenho as melhores primeiras faixas de cada disco do Iron Maiden, eu tava numa fase meio Iron Maiden quando eu comecei. bom, gosto também. Principalmente fazer ranking dos discos de cada banda do melhor pro pior, assim, que é uma coisa que a galera fica indignada, né, cara. Sim. O ranking que eu tenho do Led Zeppelin, as pessoas iam ver, eu arrancar sua boina e comer com sal e pimento, assim, entendeu? É muito divertido isso. Bom, bom, legal, cara, que você curtiu lá, que você lembrou lá do meu projeto, que tá lá, né, então dá pra continuar assim que eu der uma estabilizada aqui na coisa. É isso aí. Marco, mais alguma? Mais alguma? Mais alguma? Posso fazer só uma? Claro, claro, vai, Uma finaleira, só a saideira do Botequim aqui. Então vai. Eu tinha pensado nessa daí, que atualmente a gente tá vendo uma, não vou falar enxurrada, assim, mas bastante circuito, né, entrando, assim, circuito de rua, que é retão, retão, crua fechada, retão, crua fechada, e você tá perdendo, a meu ver, pelo menos, aquela originalidade das pistas, assim, sabe? Você não vai ter mais uma Eurruge, uma parabólica lá de Monza, enfim, várias cruas famosas, assim, que são desafiantes, parece que você tá perdendo essa essência, essa característica marcante do circuito. Você também tem essa visão, o que você acha dessas novas pistas, assim, pra mim tá sendo tudo muito parecido. Eu acho que tem pistas que são uma desgraça completa, você lembra de Valência, né, aquele circuito de rua de Valência, aquele que o Weber decolou lá, quando bateu atrás do Covaline, tem umas pistas que são uma completa desgraça, né, lembra, antigamente a Detroit, Fenix, umas pistinhas que você falava, cara, o que teve a ideia? Cesar Palace, né, esse não é nem do meu tempo, mas Deus que me perdoe, os caras correram, era um estacionamento que eles desenharam no chão, tipo assim, cara, não, não pode ser verdade isso aqui que eu tô vendo. Agora, você tem exemplos como Baku, que é um lugar que, porra, tem cada corrida maneira, e é um circuito meio louco, né, porque a reta é tão longa que vale a pena você ter menos downforce, mas deixei de esquina, e tem aquela curva do castelo, que é o próprio diabo pra fazer, né, e você tem Singapura, que não adianta, eu acabo tendo certo, eu até acho legal a Singapura, porque ela chega, é tão ridícula, igual o Mônaco, no fundo o Mônaco é tão ridículo que chega a ser engraçado, mas agora, por exemplo, daí você vem lá, Arábia Saudita, Miami, cara, poxa, Deus ajude que seja bom, mas... Vietnã, que Deus também que não teve, né, então... Vietnã eu gostei, cara, não me joguei mais, mas isso que eu falo, às vezes, aí que tá, Marco, eu acho que a gente, tem que sempre dar o benefício da dúvida, a gente não pode reclamar antes, de ter a corrida lá, que às vezes, acaba que, chega lá e é legal a corrida, né, agora, Valência foi um negócio que, né, acho que foi o típico exemplo, aquele circuitinho de Sochi, né, que eu não sei o que que acontece, se é muito plano, o que que é, né, que ele é legal de guiar, né, no Xbox e tal, mas, pouca, as corridas, né, são meio esquisitas, não sei, cara, mas tem que dar o benefício da dúvida, eu acho que vai que o Vietnã é legal, vai que a Arábia Saudita é legal, vai que Miami é legal, mas isso aí que o Marco falou, tem a ver, pô, seria muito mais bacana você ter uma Turquia fixa no calendário, que é uma super pista, por um dia levar uma laguna seca da vida, né, sei lá, é que tem que ser aquele nível de segurança lá da FIA, tal, tudo, né, mas, cara, hoje em dia, vamos falar uma real, com essas barreiras que tem, deformáveis e tal, e com a segurança dos carros, maioria das pistas você conseguiria dar um jeito, né, cara, até mesmo o Imola, se você, com uma barreira deformável ali, você podia até tentar, não sei, tirar aquelas chicanes ali, né, porque vamos falar, né, mataram os chicanes, seguida ali na Tambureira, na Vila Neve, é para acabar com os bagos do cara, né, quer dizer, desculpa, não sei se pode falar essa coisa. Pode, pode falar. Mas então é isso, Del Valle, queria te agradecer imensamente a sua presença aqui, para ser dado o nosso convite, papo, meu, sensacional, muito 10, os fãs do Botequim aqui, estavam ansiosos pelo Del Valle, quando eu anunciava os convidados, e não sei o que, nossa, eu não vejo a hora do Del Valle, quero ver o Tio Delvas, quero ver o Tio Delvas, então, estamos aqui, está feito, e o convite, né, para vir mais vezes, a casa é sua, pode vir quando quiser, sempre, sempre que quiser, trocar uma ideia, será muito bem-vindo, foi um prazer enorme ter você aqui, eu sou seu fã, eu te acompanho aí, há muito tempo também, admiro muito o seu trabalho, e é isso, que você continue aí fazendo esse excelente trabalho, que você faz lá no Roda com Roda, no Podcast F1 Brasil, e é isso, acho que só fica aqui o nosso agradecimento. Cara, eu que agradeço, né, imagina, porque o Botequim GP é um projeto que eu tenho uma enorme admiração, né, eu acho que, puxa, vocês, o que vocês fazem aqui é um trabalho sensacional, então, pô, quando você curte ali um trabalho de alguém e a pessoa te chama, é sempre uma satisfação muito grande, e parabéns, né, para vocês, que eu acho que vocês têm uma pegada, uma paixão, assim, uma habilidade para falar sobre o assunto, muito legal, então, eu sou fã de vocês também, e muito obrigado aí pelo convite, e um enorme abraço aí para os amigos do Botequim GP, e a gente vai se encontrando aí pelas interwebs, um no canal do outro, e é legal que não é uma competição, né, porque o cara assiste o Botequim GP, depois vai lá, assiste Roda com Roda, e o Boteco F1, e o Boletim do Padoca, então, é a comunidade dos cabeças de gasolina, né, a última coisa, né, que fui eu que inventei esse termo, né, o Serjão confirma, felizmente, porque existiu o termo Petrolhead, e eu gostava de ficar traduzindo os termos, e, e, cara, imagina como que eu me sinto na TV. Instalaram a transmissão. O Sérgio Maurício, cabeça de gasolina, eu só viro para o lado, né, o meu irmão sabe, difícil de acreditar, eu falei, difícil de acreditar, né, mas, é, o poder, né, da comunidade, né, a gente é um esporte, acho que não chega a ser tão de nicho quanto uma NBA da vida, mas vai indo para esse caminho, né, cara, mas é muita gente, né, felizmente, o Brasil ainda é uma audiência muito grande, assim, para a corrida de carro, e Deus ajude que continue sendo, por muito tempo. Obrigado mesmo aí por deixar participar. Nós que agradecemos, e agradecemos vocês também aí que nos acompanharam aqui, se inscreva no canal, se inscreva lá no Roda com Roda, no podcast F1 Brasil também, se você, por acaso, não, não conhece, não, impossível você não conhecer o Del Valle, né, pelo amor de Deus, mas vai lá no canal dele também, assista a série que ele está fazendo, que é sensacional, o Maratona e a série, que é de 86, começou em 86, foi até 2019, 2020, e voltou para os anos 50, falando a história dos carros de Fórmula 1, que é sensacional, então é isso, muito obrigado, nós vemos semana que vem, entrevista aqui, com o ex-piloto de Fórmula 1, Tarso Marques, no dia 2, certo pessoal, valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau. Falou. Aí, ó.